Então, o meu adversário, ele me abre lá no alambrado, lá no canto da quadra. Quando eu chego, quando eu devolvo essa bola, o que eu vou fazer? Se eu estou longe, eu estou com a quadra aberta. Normalmente, os adversários vão fingir que vão voltar. Então, ele vai virar de frente. A hora que você for bater, ele vai parar. Ele vai fazer o split step. Mesmo a quadra estando aberta do outro lado. Então, ele vai fingir que vai correndo para o outro lado, porque ele está atrasado, o adversário abriu ele. E na hora que você for golpear, ele vai parar, porque ele vai fingir que vai voltar para você tentar jogar no contrapé e a chance que ele vai ter de te contra-atacar. Então, sempre que possível, tentem mudar a direção da bola. O adversário, ele sempre vai fingir que vai voltar e vai parar ali para cobrir o contrapé. Então, como referência, como padrão, sempre que eu quis que sobrar essa bola, que eu for atacar o meu adversário, sempre tenta mudar a direção da bola. Francisco. Às vezes, fico com medo de mudar a direção e mostrar o movimento. Na verdade, existe, isso é uma parte, entra um pouco na parte técnica, né, Francisco? Que a gente sempre tem que conseguir esconder bem os golpes, né? Então, se eu consigo esconder, eu tenho uma bola que sobra de meio de quadra. Meio de quadra, eu já digo ali 2, 2, 3 metros ali para dentro, né? Para dentro da linha de fundo. Muitas vezes, nessa bola, se eu conseguir esconder, me colocar de uma maneira, me posicionar de uma maneira que eu consiga jogá-la tanto paralela quanto cruzada, eu já vou dificultar a leitura do meu adversário. E se eu esconder bem esse golpe, muitas vezes eu não preciso nem bater tão forte na bola. Eu posso bater ela até com um pouco mais de segurança, mas como eu escondi bem o golpe, eu vou fazer o meu adversário demorar um tempinho maior para sair. Então, eu vou, esse golpe, ele vai ser eficaz. Mas assim, em relação a mudar a direção, ele é mais arriscado eu mudar a direção do que eu repetir o lado, né? Então, se o adversário joga ela cruzada, se eu jogar ela na mesma direção cruzada de novo, ela é uma bola mais segura. Mas eu acho que você não tem que ter medo de mostrar o golpe, porque você vai, de qualquer maneira, você vai fazer o adversário chegar mais na corrida, quando você muda a direção. Então, mesmo que ele leia o golpe, ele vai chegar em deslocamento e a chance, ele vai ter uma chance maior de cometer um, te dar um ponto de graça, né? Ou cometer um erro forçado ou não forçado, enfim. Então, eu acho que não, esse medo, eu acho que não precisa ter. Muito pelo contrário, é uma coisa que você tem que buscar, buscar integrar isso no jogo, né? Sempre que tiver a possibilidade, mudar a direção da bola. Então, eu acho que não... Obrigado.